A gente volta a falar de guerra na Ucrânia. O correspondente da Jovem Pan News, Luiz Kabaguchi, está em Odessa, região portuária, no oeste do país e traz agora pra gente as últimas informações. Kabaguchi, bem-vindo, bom dia. O que você destaca pra gente? Teve diversos bombardeios aí essa noite na capital QEIV, na cidade de Kharkiv e aqui na cidade de Odessa, onde eu estou. Então a cidade está um caos. A parte elétrica foi bastante destruída. Muitos bairros estão sem luz. O bairro, inclusive, onde eu estou hospedado ficou sem luz. Já está há mais de 24 horas sem luz. Os bombardeios haviam começado ontem, continuaram hoje pela madrugada. A gente vê aqui atrás de mim um posto de gasolina. As pessoas estão desesperadas pra comprar gasolina, pra estocar gasolina, porque um dos alvos desse bombardeio dessa noite foi exatamente refinarias e depósitos de combustível. Então as pessoas ficaram preocupadas aqui que pode voltar a faltar gasolina. Isso aconteceu no início da guerra, lá em março, abril. O país ficou diversas semanas sem gasolina. Isso se tornou um caos. Então as pessoas aqui estão fazendo filas enormes aqui. Se a gente olhar atrás de mim, a fila dá a volta no quarteirão e ela vem aqui praquele posto de gasolina, que é o posto de gasolina aqui dessa região. Há dezenas de motoristas tentando abastecer. Ninguém sabe até que horas vai continuar ainda a ter combustível. O sistema bancário também está offline. As pessoas estão fazendo fila na frente dos caixas eletrônicos pra tentar retirar dinheiro. Porque não se sabe até quando isso vai durar. A gente sabe que desde o dia 10 de outubro as forças russas estão atacando a infraestrutura elétrica do país. Mais de 30% das usinas, das redes de transmissão foram destruídas. Isso fez com que o país fizesse uma série de blackouts seletivos. Ou seja, cada região ficava mais ou menos quatro horas sem energia elétrica. Mas desde os ataques que aconteceram nessa terça-feira, já tem regiões que não voltaram a ter energia elétrica. A gente não sabe qual que é a extensão desse dano, mas muitas cidades do país, o presidente Zelensky chegou a falar que 10 milhões de pessoas ficaram sem energia. E ninguém sabe quando vai voltar. A gente vê algumas ruas, por exemplo, de Odessa, que ainda estão iluminadas. Não dá pra saber se são geradores ou se a rede elétrica ainda está segurando em alguns pontos. A rede de celular também foi muito comprometida. Então ela está funcionando com muita intermitência. Eu estava tentando entrar em contato aqui com a Jovem Pan. Há três ou quatro horas eu só consegui um pouco de sinal agora nessa região aqui. A cidade está caótica e o pessoal está com medo que haja mais bombardeios nessa rede elétrica, na área de infraestrutura. Está fazendo muito frio aqui, está fazendo 7, 5 graus. Então as pessoas ficam com medo também que a parte de aquecimento, muito do aquecimento é feito pela energia elétrica e as pessoas ficam sem aquecimento à noite. A situação está bastante complicada aqui.